Com mais de um século de referência, a Universidade Federal de Alfenas é uma instituição de educação superior que temos muito orgulho de apresentar. Fundada em 1914 como Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, a instituição expandiu seus horizontes e tornou-se uma Universidade Federal forte, diversa e inclusiva. Hoje conta com quatro unidades do sul de Minas Gerais, sendo duas unidades em Alfenas, uma em Poças de Caldas e outra em Varginha. Com excelência em ensino, possui mais de 30 cursos nas áreas de tecnologia, ciências da natureza, ciências exatas, humanas e letras, ciências sociais aplicadas, engenharia e saúde. Por meio de diversos e acessíveis projetos e programas de extensão, que integram a Universidade à comunidade, a Unifal-MG contribui para a promoção da cidadania, a melhoria da saúde e da educação pública e para o desenvolvimento tecnológico e econômico na região. A ciência é fundamental para a vida humana, por isso, na Unifal-MG há oportunidade de fazer pesquisa desde a graduação até a pós-graduação. É você ajudando a melhorar e mudar o mundo por meio do conhecimento. A Unifal-MG conta com mais de 50 prédios construídos. Além das salas de aula, são dezenas de laboratórios. A comunidade tem disponível ainda bibliotecas, clínicas de fisioterapia e odontologia, um centro de especialidades médicas, museus, auditórios e equipamentos de última geração. Preocupada também com o bem-estar de cada aluno, a Universidade conta com restaurantes universitários e diversos espaços de estudo, cultura e lazer. Assim, a Unifal-MG é resultado do esforço de muitas gerações que por aqui passaram. São professoras e professores, técnicas e técnicos, estudantes de diferentes lugares e origens que fazem a Universidade melhor a cada dia. É muito bom saber que estamos no caminho certo, o caminho de construir futuros coletivos. Se você acredita que o futuro se faz com educação, ciência e integração, aqui é o seu lugar. Juntos, estamos construindo uma universidade que se importa com você e com toda a sociedade. Universidade Federal de Alfenas. Orgulho de ser Unifal-MG.